Cultura Livre por Alziraê. Cultura Livre é o que vim fazer aqui. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá boazinha a distância? O que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando. Cultura Livre. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando mais um Cultura Livre. E hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui Alziraê. Viajo pro sul deixando o oeste, lá quando chegar deixo meu frete. Isso quer dizer que meu norte é este. Norte fica aí bem junto a ti, aquilo que eu nunca perdi. Pelo norte, sul, nem leste, oeste. Tudo que pedi, tu já me deste, mas meu amor, é que acontece. Que em volta tudo cresce, a cada dia o sol nasce. Viajo pro sul deixando o oeste, lá quando chegar deixo meu frete. Isso quer dizer que meu norte é este. Norte fica aí bem junto a ti, aquilo que eu nunca perdi. Pelo norte, sul, nem leste, oeste. Tudo que pedi, tu já me deste, mas meu amor, é que acontece. Que em volta tudo cresce, a cada dia o sol nasce. Que em volta tudo cresce, a cada dia o sol nasce. Isso quer dizer que meu frete, isso quer dizer que meu norte é este. Norte fica aí bem junto a ti, aquilo que eu nunca perdi. Pelo norte, sul, nem leste, oeste. Tudo que pedi, tudo que pedi, tu já me deste, mas meu amor, é que acontece. A cada dia o sol nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. A cada dia o sol nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. A cada dia o sol nasce, morre, nasce, morre, nasce. O que vim fazer aqui. Ai, que delícia, né? Abrir assim com esse norte todo. Super bonito. Bom, vou apresentar todo mundo aqui do meu lado. Ela, Alziraê. Boa noite, gente. Uma delícia estar aqui com esse quarteto maravilhoso. Quarteto maravilhoso. Eu vou apresentar Cris Escabelo, Gustavo Cabelo, Peripane e Marcelo Divorek. Alzira, quando é que você decidiu gravar esse disco? Já faz, né? Já tem 20 anos, mais de 20 anos essa parceria sua com o Itamar. Sim. E Itamar nos deixou, acho que mais de 10 anos já. E você resolveu gravar esse disco agora. Por quê? Agora. Então, sim, esses mistérios. Mas esse disco, a gente teria cogitado de fazer um trabalho com as nossas parcerias lá por volta de 93, 94. A gente já tinha feito um disco, que é o AMME, né? Que rolou esse LP, que foi lançado em 92. Então, tinha ali um... A gente estava num momento muito bom da parceria. Tinha várias músicas e tal. E daí, essas músicas foram se acumulando ali. Não deu tempo da gente fazer nada. Mas surgiu essa música, que é o que vim fazer aqui. Que já dava um título, assim, né? E foi muito difícil pra mim mexer nesse material. Imagina. Imagina. Mas aí, quando eu encontrei esses meninos, há dois anos atrás, o AMME estava fazendo maioridade, né? E eu fiquei com vontade de dar uma mexida e homenagear aquele momento do LP. E chamei a rapaziada. Todo mundo já curtia o AMME, entendeu? Então, foi aí que deu esse laço final, vamos dizer assim, pra começar esse projeto novo do que vim fazer aqui. A gente separou um VT, a TV Cultura tá fazendo aniversário também, então a gente foi revirar esses arquivos todos. E a gente achou um VT do Metrópolis, de 1989. A gente vai mostrar pra você, olha. É uma parceria de vida também, né? De vida, de dia a dia, de cotidiano. Então, é uma coisa assim que a composição tá rolando em qualquer esquina, em qualquer ônibus, fumaça, passarinho, alguma coisa. Então, eu acho que, assim, pela primeira vez eu tô compondo e sentindo uma firmeza no que eu tô fazendo, entende? Concluindo um trabalho que o Itamar tá dando muita força pra esse lado do meu trabalho. Ele conclui as coisas. Eu acho que eu tinha um pouco da ansiedade, assim, da inexperiência, entendeu? Pra chegar a esse ponto. Não me procure aqui, a luz do dia. E sim nos versos que fiz para cantar noites de lua. Eu sou mulher, meu bem. É uma magia. Mania de querer alguém só pra não ter noite vazia. Não me procure aqui, a luz do dia. E sim nos versos que fiz para cantar noites de lua. Eu sou mulher, meu bem. É uma magia. E essa fase mais de você ter que brigar pelas coisas, de fazer um trabalho independente no Brasil, é uma coisa muito árdua, né? Mas, pra isso mesmo que eu vim e tal, essa coisa pra mim sempre foi clara. Então, vamos dizer que, neste momento, eu me encontro, assim, cercado de pessoas sensíveis, né? Mulheres, né? E poetas. Então, é um trabalho que a Alice, a Alzira... A Alzira tem quatro filhas. Eu tenho duas filhas e mais uma mulher. Minha advogada tem mais duas filhas. Que escreve muito bem também. Quer dizer, tem a Sara que me acompanha. Então, tudo isso me acalmou um pouco, né? Com relação... Porque elas me ajudam a levar esse trabalho árduo, né? Demais! Nossa! Super, né? Eu não lembro desse dia. Não? Não. Mas, é muito especial ver ele falando de ser artista independente, em 89, né? E, hoje em dia, ele é tão cultuado e tão celebrado por muitos artistas independentes, né? É. Como é que você vê isso hoje, assim, esse... Eu vejo que, tipo, nessa época aí, as coisas já eram claras, pelo menos para o Itamar, né? Dessa abertura que ia ter, eu acho que, nesse âmbito musical, essa coisa da mídia, do trabalho em si. Como ficou possível ser independente hoje. Então, eu acho que ele foi lá com a foice, abrir caminho, né? Total. E abriu muito bem e merece tudo ser tão bendito hoje. É. Vamos, mais uma? Um, dois, três, quatro. Ter o fim bem no meio Nenhum mais em maior Um começo que não veio Nossa história de amor Seja meu ver, seja Cantar como quem resiste, resistir Como quem deseja Meu ver, seja, seja Um sorriso que te visite A brisa que te beija E que te festeja Não, tristeza não Corre na rasteja Beleja sem o coração Em busca da beleza Não, tristeza não Corre na rasteja Beleja sem o coração Em busca da beleza Ter o fim bem no meio Ter o fim bem no meio Nenhum mais em maior Um começo que não veio Nossa história de amor Seja meu ver, seja Cantar como quem resiste, resistir Como quem deseja Meu ver, seja, seja Sorriso que te visite Sorriso que te visite A brisa que te beija E que te festeja Não, tristeza não Corre na rasteja Beleja sem o coração Em busca da beleza Seja meu ver, seja Não, tristeza não Corre na rasteja Beleja sem o coração Em busca da beleza Corre na rasteja Não, tristeza não Corre na rasteja Beleja sem o coração Em busca da beleza Tristeza não Parceria de Itamar Assunção e Alice Ruiz E agora a gente vai fazer um breve intervalo E volta com mais Cultura Livre Hoje tão especial Cultura Livre Cultura Livre Sei dos caminhos que chegam Sei dos que se afastam Conheço como começa Como termina O que faço Só não sei como chegar Ao nosso próximo passo Cultura Livre De volta na sua televisão Hoje com a Alziraê lançando O que vim fazer aqui Tem show em São Paulo e no Rio, não é? Tem, tem em julho agora Tem dia 15 no Rio No Sesc Copacabana E dia 16 aqui no Teatro Sérgio Cardoso Às 20 horas Então todo mundo convidado, hein? Vamos fazer mais uma ao vivo? Vamos Tchau 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 Já sei como fazer Já sei como fazer Pra te dizer o que quero dizer Vou cantar em inglês Pra você entender Can you see A butterfly Fly on my eyes Você pode enxergar o mar Sem eu ter que te mostrar Poderás até lá caminhar Sem eu te carregar Você pode entender a dor Sendo sócia do amor Saberás que não há sangue de outra cor If you know If you know o português You know what is this If you know o português You know what is this If you know o português You know what is this If you know o português You know what is this Ah, já sei como fazer Pra te dizer o que quero dizer Vou cantar em inglês Pra você entender Can you see A butterfly Fly on my eyes Mas você pode enxergar o mar Sem eu ter que te mostrar Poderás até lá caminhar Sem eu te carregar Você pode entender a dor Sendo sócia do amor Saberás que não há sangue de outra cor Por um outro Ou seja, já sei quando a genoty has Percebo Se você tem que ver O português maschant a ver Mais eu tenho que ver Então já se inscrem O português Mais eu te carregar O português Mais eu te anjo O português E o Noa 3D Já sei como fazer pra te dizer o que quero dizer Vou contar até 10 pra você entender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 TEM-TEM-TEM-TEM-TEM-TEM TEM-TEM-TEM Já sei de Itamar Assunção, Alziraê e Alice Ruiz. E agora vamos ver quem esteve no radinho de pilha do Cultura Livre, olha só. Hoje eu recebo no Cultura Livre Nina Becker, muito bem acompanhada por Glauber Seixas e Luiz Barcelos. Eles estão aqui mostrando um pouco do disco Minha Dolores, uma homenagem a Dolores Duran. É de manhã, vem o sol, mas os pincos da chuva que ontem caí Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz essa canção Ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar, ainda estão a brilhar. A Dolores morreu super cedo, né? Morreu com 29 anos. 29 anos e é autora de algumas das músicas mais conhecidas do Brasil, assim, né? Músicas que foram gravadas no mundo inteiro. E é muito interessante porque ela tem um pouco esse estigma da fossa, essa coisa do Sama Kansan, da fossa e tal, e na verdade era uma pessoa engraçadíssima, né? Assim, super bem-humorada e que também tinha uma doçura e uma leveza, né? Assim, ela tinha milhares de outras facetas que acabaram não aparecendo tão, né? O que vai ficando na história, né? Na memória, assim, não fica muito. Eu quis trazer isso um pouco para o disco, né? Se soubesse tão bem como era o ambiente decente, jogava um pano legal por cima de mim. Eu vi muita grafina bonita rebolando, sambando, sambando. Não sabia que as distintas eram assim, se soubesse tão bem como era o ambiente decente, jogava um pano legal por cima de mim. De volta com Alzirae, tem uma pergunta aqui do nosso chat, pergunta do Walter Guimarães. Todas as músicas estavam prontas ou havia alguma canção inacabada que você concluiu para incluir no disco? Não, todas estavam prontas, apesar de que uma delas foi feita depois. Um ano depois que Itamar faleceu, eu recebi esse poema que estava dedicado para mim. Não dedicado, mas provavelmente estava destinado para mim, como realmente estava. E eu recebi esse poema na mão assim e já fiz a música. E aí a gente pegou essas canções prontas e desenvolveu, né? Com arranjo, com as partes, com os intermédios da vida. E qual era essa música que não estava ainda? Então, essa é Chuva no Deserto, mas ainda não chegou a vez dela. Não, a gente vai fazendo bônus. Tem uma pergunta aqui do Neruda, olha que chique esse chat. Alzirae, como foi o seu primeiro encontro com Itamar? Você lembra, pessoalmente, ele era muito diferente da imagem que você fazia dele? Olha, Neruda, para começar, ele não tinha nenhuma imagem ainda quando eu conheci ele. Ele tinha uma imagem, sim, de um pessoal que, deixa eu ver que ano foi isso, em 80. Um pessoal que, no ano 80, estava acontecendo na música. O Arrigo, ele era baixista do Arrigo quando eu conheci ele. Eu tinha visto na apresentação do Arrigo e depois tinha me encontrado numa reunião, por um acaso, numa reunião do grupo do Arrigo. O Itamar estava lá e a gente se encontrou na cozinha. E ele me ajudou a fazer um negócio, um mingau de arroz, que eu tinha uma filha pequena. Tinha que fazer. Começou no mingau. Começou no mingau. E aí, sabe, lavando a peneira que estava suja, enfim. E assim, depois de um tempo é que a gente realmente foi se conhecer. Depois de sete anos, seis anos, é que a gente realmente se conheceu, assim, para sentar e começar a fazer um trabalho. Bom, gente, isso aqui já está só começando, como você já viu aí. A gente continua no bônus, que você sai daí, vai para a internet, tem a nossa página, lá vai ter mais papo, mais música. Então, sai daí direto para lá. A gente termina aqui na TV com qual? O que é que eu fiz de mal? Isso é bem cara dele. Vocês vão sentir. Fico perguntando o que é que eu fiz de mal. Choro parecendo juízo final. Dívidas são tantas, milhares de broncas, prestações de contas, é, ve, pare, não. O que mais tô lendo é nota fiscal. Choro, vou sofrendo dor profissional. Grito de que adianta grana, conta gotas, muita maré contra excesso de sal. Excesso de sal. Se tô assistindo o Jornal Nacional, choro solução do grito no plural. Tô compondo mantras sobre minhas plantas, sobre chutar santas, sobre o escambau. Sigo remoendo pela capital. Choro muito vendo assalto em sinal. Coração aguenta, mas nem sou atleta. Isso é uma afronta. Isso é amoral. Isso é amoral. Durmo desvairando, noite de hospital. Choro reclamando, feito terminal. Pago minhas contas, ninguém me desconta. Nada me encanta, nem o carnaval. Não tô entendendo quanto são os paus pra canoa. Eu choro remando contra o vendaval. Engulo pimenta, não poupa a garganta. Esbono assenta. O que é que eu fiz de mal? O que é que eu fiz de mal? Fico perguntando. O que é que eu fiz de mal? Fico perguntando. O que é que eu fiz de mal? Fico perguntando. O que é que eu fiz de mal? Fico perguntando. Durmo desvairando, noite de hospital. Choro reclamando, feito terminal. Pago minhas contas, ninguém me desconta. Nada me encanta, nem o carnaval. Não tô entendendo quanto são os paus pra canoa. Eu choro remando contra o vendaval. Engulo pimenta, não poupa a garganta. Esbono assenta. O que é que eu fiz de mal? O que é que eu fiz de mal? Fico perguntando. O que é que eu fiz de mal? Fico perguntando. O que é que eu fiz de mal? Fico perguntando. O que é que eu fiz de mal? Fico perguntando. O que é que eu fiz de mal? O que é que eu fiz de mal? Fico perguntando. Obrigado.